Opa! 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 Estou fazendo certo Eu passo na prática Eu passo aqui Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, um, oito, três, também, dois, oito, 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 1, 2, 3, 4... Um ... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Vou para a gente... Um, dois, três... Um, dois, três... e ele está na sua mão nessa parte dele está no homem tem que voltar a volta e tem que voltar a volta e a gente voltar um, olhando assim no outro e o braço de ar dois, três, três, três um, dois, três e vamos voltar